Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, todos os ingredientes deste suco, que vai ser ensinado, possuem propriedades expectorantes que ajudam a limpar os pulmões. Os pulmões são dois órgãos localizados dentro da caixa torácica, que é o espaço compreendido pela curvatura das costelas, o osso externo, e a coluna vertebral. O pulmão direito possui três partes, conhecidas como lobos. Já o esquerdo possui dois lobos. Ele é menor devido ao coração estar localizado no lado esquerdo do corpo. Ao inspirarmos, o ar entra pela boca, ou nariz, e, por meio da traqueia, chega até os pulmões. A traqueia é dividida por dois brônquios principais, que são subdivididos em ramos menores, chamados bronquíolos. No final dos bronquíolos, existem pequenos sacos de ar denominados alvéolos. Os vasos sanguíneos menores, passam pelos alvéolos e absorvem o oxigênio do ar inalado para a corrente sanguínea. Desse modo, liberam o dióxido de carbono do corpo para dentro dos alvéolos. O dióxido de carbono, é uma substância tóxica para o organismo, e é retirado do corpo durante a aspiração. Portanto, uma das principais funções dos pulmões, é a captação do oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Quando os pulmões ficam fracos ou desequilibrados, eles acumulam resíduos e substâncias químicas desnecessárias para o organismo. Após um determinado tempo, essas toxinas acumuladas acabam tornando-se prejudiciais à saúde. Por isso, proteger os pulmões é essencial, para preservar a saúde a longo prazo. Ter o hábito de desintoxicar os pulmões se tornará algo positivo. E felizmente, a medicina natural nos oferece inúmeras maneiras, para fazer a desintoxicação pulmonar. Pulmões livres de impurezas possibilita, o funcionamento normal do órgão e rejuvenescimento, além de promover a vitalidade do mesmo. Além disso, limpá-los também ajuda na eliminação de muco das vias aéreas e proporciona uma circulação melhor. Podemos realizar a limpeza com alguns remédios naturais aliados com um estilo de vida saudável. Suco para limpar os pulmões, se você fuma ou foi fumante, seu nariz está sempre entupido, se há catarro, muco, posse persistente, asma, falta de ar, ou bronquite, essa receita é excelente para limpar os pulmões. Ingredientes. Um punhado de agrião e uma cenoura média suco de um limão, espremido na hora, um dente de alho, 500 mililitros de água modo de preparo. Lave bem o agrião, descasque a cenoura e corte em cubos. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 2 minutos. Depois, coe o suco e tome em seguida. Beba-o diariamente por no máximo 30 dias. Após o primeiro mês, caso queira continuar tomando o suco, faça uma pausa de 15 dias e retome o tratamento.